O filho de Deus, já acordei aqui atrasado, nervoso, porque eu dormi pouco essa noite. Fui dormir, era muito tarde, rapaziada. Fui dormir, era mais de duas horas da manhã. Hoje em pouco eu vou estar embarcando lá pra Fortaleza. Uber já tá lá embaixo e nós vamos lá pra live do safadão. Bastãozinho, nós vamos lá, porque é lá que vai ter o sorteio do Iveco Raio 440 que a gente vem tanto anunciando aqui no canal. No meio da live vai ser o sorteio e essa live vai ser amanhã. Eu vou estar com certeza lá sorteando e vou ficar muito feliz se for alguém do canal que comprou através daqui o título da Estação Cap, juntamente com a Iveco, que tenha ganhado esse caminhão. E vamos ver, Bastãozinho, quantas horas a gente gasta daqui de contagem. São a escala em São Paulo e depois ir a Fortaleza. Agora são exatamente 5h22 da manhã em contagem. Bora iniciar então? Bora, bora, bora? Pai, quem tá botando, acelerando aqui é o moletom, moletom? Tamo junto. É nóis. Bom dia do bom dia. Botando pressão lá pro negócio do aeroporto. Mas se nós não perde o voo, não perde a feira não, meu filho. Perco não, pai. Fique tranquilo. E aí, meu filho, 5h52 passando aqui a cidade administrativa do Belo Horizonte. É do Belo Horizonte isso aqui? Belo Horizonte. É lá. Daqui a pipoca tamo ali no negócio de ir ao porto, parcar e vamos ver. Acho que até as duas horas eu tô lá no Fortaleza Positivo. Se você ainda não comprou seu título, vai tá esse QR Code aqui e na descrição desse vídeo também tem um link. Amanhã, então, tá muito próximo de você ver o sorteio e a gente vai tá lá. E eu tô torcendo de coração mesmo que o ganhador seja um seguidor aqui do canal. Beleza, meu filho? Boa sorte. Compra lá na torcida aqui pra que seja um parceiro nosso que comprou com a gente. Beleza? Agora sim, o próximo vídeo é lá dentro do aeroporto. Valeu, meu filho? Aí, Bastãozinho, já tamo aqui dentro do aeroporto mais perdido que segue em tiroteia. E bora, 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 meu filho, ó lá. Já pedi informação, fala, vocês ajudam o Bastão. Aeroporto aqui de... Não sei se é Confins, que que é aqui. Belo Horizonte? Acho que é, né? A vó sobe e pega a direita. Então lá vamos nós. Partiu. Vamos ver se essa bagagem aqui é de mão, se essa mala é de mão que eu não sei. Bora lá ir pra as 6h39, ó. Já tô aqui. Ei, Uberzinho que me deu canseira. Falei pra ele, bicho, dá pra nós sair 6h, 7h, tô lá. Vai embarcar 7h45. Falei, não, bicho, vamos sair 5h por causa do trânsito. Aí chegando ali, tava cheio dos amigos dele aqui no Uber. Falei, ó, tem 75 na minha frente. Falei, ô, Uberzinho que me deu canseira. Fez eu sair cedo, não precisava sair tão cedo, não. Bastãozinho, Uberzinho deu canseira no Bastão, meu filho. Tá bom, vai que vai. Daqui a pouco nós chegamos lá no São Paulo, fazemos uma conexão lá. E, ó, partir Fortaleza. Tamo entrando aqui agora, ó. Tá louco demais, ó. Desembarque. Ornay vai. Olha a hora, olha a hora. 8h03. Show de bola. Antes ali no meio dos bancos que a gente ficava sentado ali, tinha os carregadores de celular. Show demais. Rapaz, peguei janelinha, ó. Coisa boa. Show demais. Nós devem ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para o seu auxílio, a pontuação está dedicado à sua frente. 10h07, ó. Já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Fazer a primeira escala e depois partir agora para Fortaleza. Pau na máquina, meu filho. Fazer o que é mais violento, ó. É bruto mesmo. O horário do embarque aqui em Guarulhos. 10h25, ó. Rapidão demais. Esse não traz horário não, meu filho. Olha lá. Olha o praí chegando em Fortaleza já, ó. Vamos ver a hora. 1h57. Impressão, meu filho. Tá doido. Tá doido. Rapaz, 2h14, já estamos aqui em Fortaleza. O trem redeu demais, hein. Você tá doido agora. Vamos ver se você acha com o Uber. Onde é que eu vou achar a minha mala. Onde é que você baixa a mala. Antes que o Bastionzinho perca a mala. Pai, pai. Dentro do aeroporto aqui de Fortaleza. Agora nós estamos tendo que dar um rolezão. Pegar as malas ali, ó. Tá ali embaixo. Ela falou, desce lá, meu filho, pra você caçar a tua mala. Caçar a tua mala que tá lá embaixo, na escada rolante. Vai ter que descer uma escada aí. Não sei onde que é. O menino do Uber já tá me esperando, macho. Não é isso, rapaz. Deu 2h17. Agora saímos cedinho de BH. Embarcamos BH pra Guarulhos. De Guarulhos pra Fortaleza. Fortaleza. O trem desenrola bonito, né? Papai, achou uma escada rolante aqui. Bora lá. Deixa eu ver que eu acho que a minha é essa aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Essa não, né, papai? Agora sim. Dois demais. Vamos ver se é a nossa, né? Vamos puxar aqui pro canto, conferir. Se for made in China, é a nossa. Haha. Tá ali a nossa. Fechou. Rapaz, pensa na fome que eu tô, hein, cara. Sendo de lá sem comer. Sendo de lá sem comer. No avião só deram água pro bastiãozinho. Pensa, ô Latam. Quebra nas pernas não, né, filho? Agora vamos ver se nós vai achar aqui o Uber. Pra nós ir lá pro hotel. Falei pra eles, não me leva pro hotel não. Me acha um restaurante antes, meu filho. Com as tripas grossas. Tá comendo as finas já. Quero comer, tô com fome. Mais uma escada rolante e tem que chegar na portaria 2. E é o aeroporto de Fortaleza, hein. Eu nunca tinha vindo ainda não. Quem vê pensa, né, que anda muito de avião. Ó aqui, rapaziada, ônibus do João Gomes ali, ó, que topo. Tamo aqui esperando, é um onyx, ó. O cara que vai fazer o corre pra nós. Pensa no calor, meu filho. Pensa no calor que eu tô até assustado já do calorão que tá aqui. Cê é doido, cara. Aqui esquenta com força, meu filho. Deve estar uns 33 graus hoje aqui. Tá o que, ó, uns 33 graus aqui? 34. 34? Nossa, Deus do céu. Tá quente com força. Vamos esperar o homem chegar pra nós acelerar. Falou que o hotel é na beira-mar, hein. Coisa boa, acho que é ele lá, rapaz. Vamos ficar lá? Na beira-mar? É, eu tô com a rama aí. O outro também vai ficar no mesmo lugar, hein? Não, tudo no mesmo hotel. Rapaziada, então já tamo aqui em Fortaleza. Já me achei com o Uber aqui, ó. Uma correria, o menino aqui já vai levar nós pro hotel. Só lembrando, rapaziada, que talvez vai ser transmitida live no meu canal do YouTube. Lembrando, rapaziada, que entre hoje e amanhã é o último dia pra você tá comprando e concorrendo ao Highway 440. Então o link tá na descrição ou nesse QR Code aqui do lado. Beleza, rapaziada? Finalizar aqui um vídeo. Muito feliz, fiz muito bem a viagem. O trem é bruto demais, o pega é pegado. É rápido demais, avião, meu filho. O trem é acelerado mesmo, cara. E daí deu tudo certinho, rapaziada. Foi questão de horas pra nós chegar aqui. Agora só ir pro hotel, comer alguma coisa. Morrendo de fome aqui, mas vai dar tudo certo. Então espero você na live lá, acompanhando, comentando. E eu acho que eu vou conseguir largar mais um videozinho ainda antes da live com uma prévia. Como é que vai ser lá pra vocês aí, beleza? Um abraço pra todos que acompanham e seguem nós. Tamo junto!